Onde está a água de batalha. Onde está a água de batalha. Se não quiser, o coração tem tudo. Já está aqui no Carlsom também essa passagem. Mas a gente sentiu o positivo. Vai sair em cima. Às 2 maias. É nossa orgulha esse menino. O Pelinho quer também, o Pelinho quer também. O Pelinho não tem não. Simpatia! É, tem coisa no Pelinho também. São muitos filhos, né?